Olha, eu não sei se isso é um feito em que eu talvez me devesse gabar, mas aparentemente ali ó, os coins, né, eu tô com 447, eu estaria top 2 de todo o jogo, mas eu ainda não entendi se isso aqui, tipo, é o tanto de personagem que a gente gira, o que a gente faz, ainda não sei exatamente, mas eu queria mostrar pra vocês que eu tô top 2 aqui, tipo, e é isso, mano. Bom, hoje nós simplesmente vamos fazer o seguinte, tá certo? Eu vou aproveitar agora, que eu já roletei muito ali no mundo de Dragon Ball, né, tanto que se eu for mostrar pra vocês aqui ó, no meu multi-open, tô quase completando, né, e o que eu quero fazer? Eu quero dar uma roletada no mundo de One Piece, só que o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma travada, pra eu primeiro pelo menos ver, né, os personagens atacando, então deixa eu dar só um openzinho, nossa, que da hora a animação abrindo aqui, então beleza, deixa eu já desequipar os meus personagens, e o primeiro que eu quero equipar aqui vai ser o Sop, pra gente ver como é que ele ataca, ó, que eu não tinha vindo pra cá. Ó, legal, 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 vamos ver o especial dele, nossa, mano, muito bem feito, que legal, que legal, mano, esse jogo tá simplesmente sensacional, tá? Ah, agora a gente tem a Namichua, e assim tá, rapaziada, vamos ver, né, aonde a gente consegue chegar hoje, eu tô com uma grana aqui, a minha ideia é, pelo menos, ver se a gente consegue passar aí os, hum, os mundos, né, se a gente consegue chegar, vou esperar carregar, ah, não vai dar pra mostrar tudo, provavelmente alguma coisa de, ah, nossa, olha, caraca, mentira, vai cair um raiozão, Meu Deus do céu, que louco, mano, como esse jogo tá bem feito, meu Deus do céu, mano, tá lindo, ó, nossa, eu sempre vou deixar com as animações, porque tá sensacional, olha isso, olha lá, jogou, caiu, meu Deus, amassou, Namichua, ai, ai, tá, agora o que que eu vou fazer? Vou voltar aí, nossa, e a Nami, ela consegue dar mais dano que os meus míticos ali, enfim, é, eu não vou me preocupar com tanta coisa, porque, tipo assim, o que acontece, eu não vou, é, os únicos que eu vou manter vai ser os míticos, então, é, vão ser eles que eu vou, tipo, acabar usando pra evoluir aqui agora e tal, então, vou deixar a Namizinha ali por enquanto, é, a Nami, ela é o que? Ahn, tá, vamos deixar o, vamos destravar a Nami, é, a Nami já não me importa, ela já pode vir pra feed, né, inclusive aqui, deixa eu selecionar você, ahn, e a Nami já pode vir pra feed, né, a única coisa que eu ainda não peguei foi o Chopper, então deixa eu ver se eu pego o Chopper aqui, vamos dar uma roletadinha, Chopper! Tá, a Namizinha, nossa, já tá vindo o level 10, bem mais forte, bem, bem mais forte, tá, vamos equipar o Chopper aqui, só pra gente ver o que ele faz, é o Furin, mano, salve Furin! Será que ele vai ficar grande? O que será que ele vai fazer? Será que ele, tipo, vamos ver... Ahn, legal, 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 tipo, simples, né, pra um personagem mais básico, né, ahn, agora a gente vai, deixa eu desbloquear eles aqui, e agora a gente equipa os melhores, e a gente vem aqui e dá o Fuse, pronto, perfeito, agora eu já posso selecionar pra ir todos os, os comuns, assim, a linha de Vasco, né, vamos roletando aqui, Tá, Namizinha, bom que eles estão level 10, level 14 ali, e já dá um XP bem melhor pros meus personagens, né, porque, tipo, os míticos que eu tenho eu vou ter que arrastar desde ali do, do primeiro mundo, porque não tem, não tem muito que a gente possa fazer, né, o negócio é manter eles mesmo, então vamos lá, pô, ah, veio o Sandy, legal, o Sandy, ele é lendário aqui, né, 61 de dano, ok, vamos ver qual, o que que você faz, Sandy? Provavelmente ele deve, tipo, por que que ele tá dando soco, o Sandy chuta? Tá, o especial dele vai ser com chute, né, pô, nem mostrou, mano, ele tá muito forte pra esses NPC, ah, ele dá ali os vários chutes, legal, muito bonito, vamos equipar aqui agora, esse daqui eu já vou desbloquear, é, e vamos usar de feed, eu só uso de feed, cara, vambora. E tá, agora a gente, agora a gente já pode selecionar aqui, por exemplo, o, o Sandy, cara, a gente ainda não pegou o, 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 o Luffy, né, então já vou deixar ele já, porque se vir o Sandy a gente já, já vende, eu, ah, nossa, ah não, que susto. Achei que o Luffy era mítico, mas nada a ver, mano, vamos equipar o Luffy aqui pra gente poder ver, vamos lá, Luffy do Chapéu de Paia, provavelmente ele vai dar o Gomu Gomu no Pistol, geralmente é isso, mano, vamos ver aqui. Gomu Gomu no, ah, tá, ele usou o Gatling, é legal, legal demais, né, mano, equipe best, e agora aqui o, 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 o Vedita foi de, de, de arrasta pra cima, a gente não vai mais precisar dele, é, e é isso, perfeito, coisa linda. E agora sim, se a gente tivesse sorte de pegar um mítico, né, ah não, eu não coloquei pra, é, coisar o, 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 o Luffy, mas eu não vou me preocupar tanto com o personagem, porque tipo, eu tenho muita grana, tá ligado? Deixa eu só fazer o seguinte aqui agora, vamos, fusionar, e eu só vou roletar um pouco aqui, que é pra gente poder ganhar um XPzinho a mais, deixar um negócio um pouco mais deles. Vou roletar aqui uns 5 minutinhos, só pra não perder a amizade, e ver o que vai acontecer. E olha que legal, eu acabei de pegar aqui mais um Open, então agora eu consigo roletar 5, né, o próximo é 10k, então agora eu já consigo pegar 5 personagens por vez, né, e conforme o tempo tá passando, a gente vai aumentando mais ainda. É, eu não vou ficar perdendo tanto tempo aqui não, porque é o seguinte, é, a gente tem algumas opções aqui pra gente poder fazer, né, tem as missões. A gente não pode esquecer que, por exemplo, tem as missões, tem a, a missão do, é, do, do, do Luffy, né, e tem a outra missão aqui que é do, 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 do Parcerowski aqui, mano. Scanner. Tipo, eu não sei qual, se tem alguma missão, que ela basicamente, eu, eu vou pegar as duas, né, pra saber o que cada uma faz. Collect Coins, Repair Magical Tree. Ah, é essa daqui que faz pra gente poder passar, então, essa daqui não tem tanto BOzinho não, então a gente já faz aqui, já passa, já completa, porque hoje eu quero ir pra próxima. Ah, eu posso completar a quest à distância? Posso. Ele liberou mais alguma quest pra gente? Não, ele até some daqui, poxa. Que doideira, e o que que ele me lançou? Premium Medal, isso daqui serve pra quê? Tá, não faço a mínima ideia, mas a gente acabou ganhando. Re-rolls. Pera, isso aqui a gente desblo... Ah, tá. Kik, Talents. Pô, a gente pode... Reparar isso daqui por 10 mil. E eu acho que a gente pode colocar talento nos nossos personagens... Ah, melhorar aqui, ó. Só que eu não tenho negócio pra poder roletar. A gente tem aqui os Kirks, que eu acho que foi isso que ele pediu pra gente poder roletar. Vamos roletar você? A gente tem Dragon Medal. Ah, isso daqui, tipo, é as passivas, né? Então a gente tem Sorcerer 3. O que que Sorcerer 3 faz? 1,4. O que faz? Eu não faço a mínima ideia. Não sei se eu roleto mais. É, eu acho que eu deveria ter ficado no Sorcerer. Até pelo menos a gente entender o que faz. Eu vou roletar aqui e pegar alguma coisinha boa. Ah, agora eu tô pegando outras coisas meio meme. Vamos lá. Look 2, legal, legal. Mais sorte. Tá, vamos selecionar outro personagem? Vamos roletar você. Não, Sorcerer 1, não. Eu tinha pegado o outro que era melhor. Pô, peguei o outro de primeira. Cara, que bonitinho que tá o jogo, né? Reach, vai me dar mais dinheiro. Mas Reach 1 é muito ruim. Eu tô com bastante moeda do Dragon Ball, então eu não vou me importar em ficar roletando, não. Opa! Ah, não sei se é interessante ter aquele, porque tinha vários ali. Mas isso também não pode significar nada, né? Não, 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 não. Vamos pegar um negocinho melhor, vai. Esses aqui estão meia bomba. Opa! Gênios 3. Acho que Gênios deve ser relacionado ao pá. Eu devia ter ficado, mas... Não é. Reach 2? Não, não. Não quero Reach 2, não. Vamos. Eu também não quero gastar tudo que eu tenho, não. Ah, eu queria que te fe... Pô, caiu entre dois míticos, mano. Vamos, me ajuda aí, vai. Pô, aí pega Reach 1, mano. Sacaneidos, cara. Vamos, me ajuda aí. Teleport strong now. Eu quero pegar alguma coisinha um pouco melhor. Ai, por que que não anda só mais um pouquinho? Ai, mano. Que sacanagem. Só acanagem. Só acanagem, dois... Não, eu quero isso aqui. Gira! Vamos, 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 vamos. Não, não. Ah, rapaziada, eu só quero uma coisinha melhor. Veio Reach 3. Eu tinha até pensado em deixar, mas eu já mudei de ideia, tá? Tipo, foi mais rápido do que vocês puderam pensar. Quase caiu em Giant. Mano, eu acho que eu vou aqui até 150. Depois disso eu não vou... Ah, Strong 1 não. Eu quero algo pelo menos... Tá, o próximo que vem 3 ou que vem mítico eu pego. Mano, independente se for corrido que for. Ó, tipo, passa por uns bons ali, mas não fica, mano. Ó, veio a opção de fast. Não, eu prometi que vai ser ou 3 ou mítico. Aí tá safe. Strong 2. Não, eu prometi é no 3. Promessa é promessa. Imagine os dois. Poderia ter pegado o sniperzinho ali, né, mano? Coletor 3. Promessa é promessa. Cara, o legal é que aqui tem um simbolozinho de cadeado que logo provavelmente a gente vai conseguir fazer uma outra habilidade, né? Deixa eu já pegar aqui. E os outros aqui eu vou selecionar. Ah, precisa de... Ah, tá. O da sua ilha precisa do da sua ilha. Entendi. Faz sentido. É, eu não vou gastar. Então... Acontece... Ah, repara talentos. Ok. Ah, aqui eu posso roletar os talentos, ó. Dos meus personagens. Reroll. Nossa, eu ro... Legal, veio legal. Legal, legal. Vamos pro próximo. Aqui não é tipo igual o Anime Fighters que tu paga lá e tu melhora. Aqui tu tem que ficar sorte. Mano, veio melhor do que eu já podia vir, né? Vamos pegar aqui. Catch the Spirits. Magical Tree? Magical Tree? Como assim? Catch the Spirits. Onde tá o espírito? Eu tenho que capturar um espírito? Catch the Spirit. E onde eu vou achar esse fila da mãe? Agora, tipo, Magical Tree. Eu acho que é aqui mesmo. Eu posso passar pra cá? Posso, então, tipo, aqui em qualquer lugar pode tá esse porcaria. Eu acho... Ah, tá. É na próxima... É no próximo mundo. Acho que era por isso que eu não tava encontrando. É aqui... Ué! Aqui é o terceiro mundo? Ué! Magical Tree? Por que que eu tô aqui? Holy! Por essa eu definitivamente não tava esperando. Ah, Magical Tree. Acho que é só essa parte aqui. Ah, faz sentido. Ah, agora eu tô entendendo melhor. Pô, calma aí, rapaziada. Que eu sou um pouquinho lento, né? Agora eu preciso pegar o espírito. Pera, parece que eu vi alguma coisa saindo daqui. Ah, nossa. Sério que era isso aqui, mano? Tá de sacanagem. Eu procurando lá no outro canto. Agora eu preciso roletar personagem. Meu Deus do céu. Pera, é pra cá? Tá, como assim? Não, 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 não. Deve ser alguma coisa aqui. Eu que tô pagando de louco. Não, o pior que é aqui mesmo, cara. Mas será que é pra mim voltar pra cá? Tá, é pra cá mesmo. Agora eu quero saber o que que tá mandando... Tá, pera. Eu vou selecionar você. Será que eu tenho moeda infinita pra isso? Nossa, tá vindo coisa de azar, mano. Tá. Meu Deus, aí haja sorte, hein? Ficar roletando... Nossa, já veio o F. Eu queria ter ficado do jeito que tava. Tava bem melhor. S. Ah, aí a gente trava. Ah, faz sentido. Aí a gente trava aqui também. Pô, entendi. A gente trava aqui. Vou pegar essa. Nossa, vai... Ai, vai gastando muito. Caramba, conforme a gente... Nossa. E pior que eu gastei tudo, né, mano? Putz. Tá, pelo menos a gente completou o rolê e o bichão ali tá brabo, né? Agora eu posso voltar pra lá? Posso? Posso? Posso continuar minha vida? E pra gente desbloquear a próxima ilha? Tá, eu não posso desbloquear a próxima ilha se eu não fizer as missões, se eu não me engano. Então, vamos lá. Catch the spirit. Agora a gente tem que pegar o espírito. Será que é tipo o espírito igual o... A gente... Ah, aqui tá mostrando cassetinha, pô. Mais fácil. Lararirarara. Bom, eu acho que é, né? Ah, não. Tá aqui, ó. Já peguei. Complete. Accept. E agora eu tenho que... Nossa, agora eu vou ter que procurar quatro, mano. Bom, boa sorte para mim. Ó, achei um. Tá atrás dessa casa aqui, ó. Peguei. Beleza. Eu tô dando uma olhada, assim, aérea. Porque, pô, é mais fácil de eu ver atrás de alguns lugares. Então, tipo assim, já vou dando essa olhadinha aqui. E eu vi que tem uma porta ali, aonde eu basicamente preciso... Eu acho, né? Que é... Acabar lançando um K de dano. E, tipo assim, eu preciso, na verdade, estar com um K de DPS. Então, já vai ser algo que vai me dar um pouquinho de trabalho. Eu não sei se tem nenhum gato, tipo, nenhum espírito. Ó, tem um aqui, ó. Tabei de ver um aqui. Então, não sei se tem algum espírito lá. E esses espíritos, eles dão uns negocinhos pra gente poder evoluir o personagem. Ah, pode transformar em T-S igual a gente transformou lá. Cara, se os dois estavam pra cá, a tendência é o último, ele tá mais escondido nessa região aqui. Tipo, é o lógico, né? Não quer dizer que realmente vai ser isso, né? Porque pode ser que não tá porcaria nenhuma. Tipo, tem lugar aqui que eu não consigo subir, consigo ir. E, ó, deixa eu ver a questão da porta ali. Tá, agora é o Cat Golden Spirit. Tá, aqui eu preciso dar um... Ah, eu acho que eu preciso dar um K de DPS, tipo, eu batendo. Ah, esse daqui é o de menos. Pô, legal essa mecânica aí de, tipo, você ter que quebrar as coisas pra, tipo, ir pro lugar. Mano, muito da hora. Cara, esse jogo, ele, tipo, ele me surpreende muito. Tá me surpreendendo muito positivamente, tá ligado? E aqui a gente consegue ir pra My Hero Academy. Só que pra ir pra My Hero Academy, a gente precisa de... É... 500 mil, a gente não tem money pra isso, não. Bom, por enquanto, não. Eu precisava encontrar o Gatinho de Ouro. E aí eu tenho que ficar procurando. Tipo, eu não sei se ele vai estar num local específico ou se ele fica spawnando, tipo, igual os outros, tá ligado? Tipo, é uma probabilidade de aparecer. Então aí é da gente, tipo... Se eu ficar parado ali, focando a... Ó, tem um gato já branco aqui embaixo, ó. E eu vou pegar eles, porque eles me dão um negócio pra depois eu deixar tier S, né? E também se, tipo, eu tiver que gerar um gato novo, tipo, ele tem chance de vir no lugar desses. Espírito, eu tô chamando de gato, mas sei lá, né, mano? É... Tipo, se tem a chance de vir no lugar desses, espírito, eu preciso pegar eles, então. Entendeu? O negócio aqui ia ficar andando. E torcer pra que apareça, né? Só se ele estiver escondido em algum lugar, tipo, ele tem um drop específico, alguma coisa assim. Aí eu já vou ter que descobrir. Aquela dúvida, mano, será que a gente consegue liberar o próximo mundo? Ou a gente depende de completar essas missões pra poder passar pro próximo mundo? Vou fazer esse teste aqui e agora, né? Falta o Golden Cat ali. O Golden Spirit ainda não encontrei. É... E eu vou tentar liberar aqui, ó. Pra gente ver se a gente consegue. E a gente consegue passar pro próximo mundo tranquilamente. Achei que a gente... É... Iria precisar do espírito mágico. Mas não, mano. É... Mas, pô, eu queria encontrar ele. Aí eu fico triste, mano. Nossa, o B.O.K. aqui, ó. Os bichos já começam a ter vida pra caramba, né? 10k. Seria muito de válido a gente roletar isso aqui, hein? Olha, tá isso aqui. E a gente fazer o seguinte. A gente travar os personagens aqui, hein? E olha só, rapaziada. Quem spawnou aqui, ó. Olha que bichinho. Fila da mãe, cara. Spawnou aqui o Douradinho, né, mano? Tinha que spawnar, né? Peguei ele aqui. E... Só que a missão, ela está bugadinha, né? Pelo que eu dei uma olhada ali, parece que a cada... É... Daqui a duas horas, ela se concloa. Ou... Ou sei lá, mano. Mas eu sei que eu peguei o gatinho dourado. E vocês viram. Então agora, né? A gente pode dizer que a gente completou aqui, né? É... O... O Luffy, ajuda a nós aí, mano. Eu achei o gatinho de ouro. E... Deixa eu ver o que tem mais aqui. Ah, tem mais sorte. Enfim. É... E o que eu ganhei aqui? Estou com 72 Talent Tokens. E só aqueles... Aqueles espíritos que vão acabar dropando... Nossa, eu acabei pegando o TP aqui. Totalmente sem querer, né, mano? Estava olhando ali. Enfim, rapaziada. Completamos aqui, né? É... Pirates. Basicamente é isso. É... Você só precisa ficar ali... É... Pegando, né? As... Os espíritos. E uma hora, tipo, o dourado, ele pode aparecer, né? Tipo, a diferença do dourado pro normal é que o dourado, ele dá mais negocinho. Enfim, isso aqui é como se fosse, tipo, uma espécie de tutorial. É... Bom, passamos, né? Eu acho que desbloqueamos 100%. Agora a gente tem um próximo objetivo, mas no próximo vídeo. É... É...